Terno azul do Luigi Baricelli 33 vezes Ô, terno azul do Luigi Baricelli Ô, eu tô pensando em casar com você, viu? Quer dizer Com essa vestimenta aí, terno azul Terno azul assim, do Luigi Baricelli Não vou terminar com a major não, calma Cid, estou surtando com esse croma Parecendo a bordinha Aqui, né? Parece que é uma bordinha, né? Não é Só que é um efeito Eu botei um fundo no croma Que dá essa impressão de ser uma bordinha Que é pro cara com toque ele ficar pilhado na live Só que é tudo caso pensado, cara Tudo caso pensado Vamos olhar nosso plantão de notícias aqui Do nosso Discord Vamos ver o que anda acontecendo No nosso Discord Plantão de notícias As notícias do Brasil e do mundo Pra você ficar por dentro E ter o que conversar num date do Tinder Encontrou a menina pela primeira vez Encontrou o boy pela primeira vez O que você vai conversar? Benji Gregory, ator de Alf O teimoso morre aos 46 anos Puta papo legal Puta papo bacana Né? Pode falar Lembra do menino do Alf Morreu É, papo legal Papo legal Olha, manual do mundo Dono do canal do mundo Diz que a ciência é fascinante A ciência é fascinante Diz manual do mundo Dono do canal manual do mundo Ô, Sepzão Porra, Sepzão Tá de sacanagem Tá aloprando o nosso Discord, cara Tá aloprando aqui, cara Que é notícia séria aqui, cara Ô, Maju 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 tá assistindo Maju Morreu Maju Toma água, por favor Tô engasgado Desculpa aí pelo berro, tá? Olha lá Bola de neve Justiça de São Paulo Dá 48 horas Para líder da igreja Entregar armas Que? A rola de neve? Miau É armamentista, cara Sabia, não? Bibi Bababá Lesão corporal Violência psicológica Ameaça Injúria Difamação Caralho, mano O que tá acontecendo aqui, né? Templo e teatro 3.500 anos mais velhos Que Machu Picchu São descobertos no Peru Ah, ó Isso aqui é interessante Será que a gente vai pro Peru? Ô, meu amor Muito obrigado Obrigado, viu? Obrigado, obrigado Olha, aí eu falo Eu não compro nada na minha casa Há 20 anos Os caras acham que é mentira Olha, ó Tem um copo da Intel Na minha casa Foi lindo aquela vez Que você salvou 10 filhotinhos De gato no irlandês Obrigado por emprestar A furadeira Tamo junto Lixeira falante Aí, ó Dando moral, né? Tá sabendo Que os caras Podem estar aqui assistindo, né? Aí o lixeira falante Ó, já levantou a bola Aí eu lembro Quando eu salvei Salvei 10 filhotinhos No IRL, né? Cara, olha Não salvei 10 filhotinhos Mas eu salvei um gambá Uma vez Vocês lembram disso? Era gambá? Acho que era gambá, né? Olha lá Eu tava Eu tava Caralho Foi uma situação maluca Que eu tava andando na rua Aí eu vi um 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 Sei lá Eu escutei um Aí eu falei Que porra Aí eu vi um bichinho, cara Sendo atacado Por milhares de moscas Falei Meu Deus do céu Um gato morto, né? Pô, coitado Aí se mexeu Eu falei Caralho Peraí Aí eu subi Um bar Larguei o chat Subi um barranco Peguei Era um gambá Era um bicho lá Esquisito Aí espantei as moscas O bicho tava Meio Meio Tchóin Bem filhotinho Assim Bem pequenininho E tava lá Berrando Falei Caralho, mano Aí eu fui descer O barranco Me fudi todo Fiquei com a calça Toda marrom Atrás Parece que eu tinha me cagado Que eu saí De esquibunda No barranco Live Em Singapura Isso Salvei um gambá Em Singapura Olha lá O Bronze achou o clipe Olha lá Meu Deus do céu O que eu faço, mano? É um filhotinho, mano Olha isso Eu não sei o que eu faço Olha que pequenininho, cara Aí eu fui lá Entregar pro cara Né Tal Expliquei pro cara Que tinha acontecido Ele chamou lá Os Onoses De Singapura E a calça Com a bunda pra cima Todo cagado Porque eu desci Esse barranco Aquele bunda Porque eu fiquei com medo De derrubar o bicho Ai, eu fiz a boa ação do dia, né? Cagado igual ontem? Não, como é? Não é bem assim, né? Não é bem assim Enfim Enfim De novo, caralho Não sei se o bichinho Depois foi atacado Por uma águia Porque às vezes Você salva o bicho Vem a natureza e destrói Não sei se vê um tubarão Martedo E engoliu ele Logo em sequência Não sei o que aconteceu Mas sai com a... Calma, não precisa chorar Deixa eu apertar um botão errado Calma, não vai acabar A live agora não Calma aí Calma aí Agora Ah, mas o que que faz com que o carimbo do Cid seja tão especial? Eu sou especialista em carimbo Mas Xerox não é o único da família com um nome diferente Ele tem duas irmãs Autenticada e Fotocópia E ele tratou também de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos Vamos ver Shareline Shekira Shareline Bruce Field Carlos Eduardo Carimbo Carimbo Carimbo, Miguel Tem 14 anos Quando completar 18 Ele pode tentar mudar de nome Mas ele garante o que não pensa em fazer isso Vou querer mudar Por que? Você gosta? Ele gosta Gosta Por que? Gosta O que você gosta? Sou a única Ele gosta Ele gosta E olha lá Comprometido Eu venho aqui mostrar a vocês o meu irmão Carimbo Olha o Carimbo aí 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 Aqui é a Shekira Aqui é a Shekira Ó, Shekira Cheiroline filmando Bom, gente Eu vou mostrar o Carimbo aqui pra vocês Olha o Carimbo aí Flamenguista, cara Shekira Me desculpa Eu não tô conseguindo Minha Carimbo Como é que você Gente Carimbo tá bem Carimbo tá bem Essa frase não dá, né Ô gente Carimbo tá bem Parece um papo Rolando no escritório Rolando no cartório Essa frase nunca antes foi dita fora de um cartório Primeira vez Esse aqui é o meu irmão Ele não é o mais velho Ele Dos homens É, dos homens ele é o mais velho E é isso, gente Eu vou mostrar Outros vídeos pra vocês Que a gente acabou de chegar aqui na casa do Carimbo E espero que vocês acompanhem aí A temporada Olha aí Olha lá Eu faria o Carimbo Caralho A Joninha, cara Joninha fofoqueira Ela tá indignada, cara Caralho Eu só consigo ver a bordinha Maldita bordinha do Croma Ela não consegue Ela tá revoltada com isso aqui, cara Ô Joninha Calma aí, pô Arruma a borda, Cid Não, pô Pô, caguei muito ontem Calma aí Deixa eu descansar um pouco Não, tira o olho da bordinha aí Chamando todos os cornos Chamando todos os cornos Chamando todos os cornos Então, tira o olho da bordinha do Croma